Pega o Macui, pega o Macui! Pedro, 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 olha aqui na outra! Pedro, olha aqui na outra! Olha que esposão, criança! Roqueira! Tô o fofo aqui! Tô quase hoje! Uhuuu! Meu Deus, olha aquilo! A gente vai ter que pegar o Mako e voltar com tudo! E a gente vai ter que fazer eles de picadinho, filho! Acelera, Jesus, acelera! Sai da minha frente, filho! Sai da minha frente, filho! Sai da minha frente, filho! Isso não vai parar! Só que você quiser dar a língua! A gente vai ter que encontrar a fonte do poder! Sim, e não está aqui! Vem cá, filho! Traz o seu Mako e... Torque na esquina! Atrás! A gente está um incrível! Meu Deus! Olha! Toma outra bandida! Quanta explosão, papai! O que está acontecendo lá para baixo? Filho! Eu estou cargando de medo! Gritei para Dedéu! Papai, eu preciso... Ai, que medo! O que é isso? Desculpa! Desculpa, eu não aguentei! Nós vamos se queixar! Quem está fazendo isso, papai? Com certeza é o McQueen! Caminhão monstro! Será que é o relâmpago? Será que é o relâmpago do McQueen? Caminhão monstro! Aquele bandido! Bandido de quatro rodas, Arlequina! O que você diria para um bandido, já que você é uma bandida? Eu diria isso aqui, ó! Papai! Papai, me deu a bica! Arlequina, isso é anti-RP! Pronto! Você quer por acaso namorar comigo pela Interwebs para a gente poder se dar beijos eletrônicos? Sim, eu quero! É o meu sonho! Olha, antes desse casamento, nós vamos ter que encontrar o relâmpago McQueen e acabar com aquelas explosões! Então, bora! Porque eu sou o Homem-Aranha! O Homem-Aranha é mais rápido que tudo! Entra, Alequina! Todo mundo que está vendo o vídeo, deixa o like para nós unirmos forças contra o vilão! Para a gente se tornar mais poderosos e potentes! Para resolver a fúria do Jinsaw Head! Merda! Papai! Pega essa mulher no colo e vamos! Vem a mulher! Saia do automóvel! Seu lugar não é aí! Pera, pera, pera! Olha! Falha assim comigo! Olha! Ah! Não, 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 não! Que dirigida! Não, colocou cinto! Você não me ensina a dirigir! Pera isso! Não, não, vale! Bora, filho! Vamos, filho! Ligue esse motor e... Vai! Jesus! Uhul! Auxilio! Sai da frente, meu tio! Yeah! Pega a potência do Marquinhos! Vamos familiarar! Solta o som! Jinsaw Head! Uhul! Uhul! Vai, meu coi! Uhul! Sai da frente, meu coi! Ai! Eu tô! Eu tô! Eu tô! É! Eu tô! Eu tô! Eu tô! Eu tô! Eu tô! Eu tô! Saiu que nem o... Pera, 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 pera! Nós já estamos bem demais! Isso é incrível! Meu Deus, chegamos aqui e aqui tá cheio de amigo do relâmpago. Sim, mas... Meu Deus, tem nada. Tá cheio de animação que não tá com um clima feliz. É verdade. Nós temos que acabar com o maco, hein, papai? Agora é a nossa vez de botar o nosso plano em ação. Sim, papai, como que nós vamos botar? Eu já sei. A gente vai ter que espionar. Espionar, papai. Vamos bem devagar, papai. Vamos, papai. Não podemos fazer barulho. Nenhum tipo de barulho. Ai, amor, calma. É uma barata. Olha, gente, gente, o maco pode estar infiltrado em qualquer pedacinho dessa praia. Como assim em qualquer pedacinho, papai? A praia é nossa. Ele pode estar em qualquer lugar. A gente vai ter que ficar na espreita porque esses são os amigos dele. E os amigos dele vêem a gente. A gente tá ferrado, velho. Hum, tá ferrado. Ali! Meu Deus, eu acho que eu tô vendo alguma coisa ali na frente, atrás do porco. Olha lá! Deixa eu ver, papai. O relâmpago. E o... O Tcho Tcho Charles e a Mulher Hulk consertando... A Mulher Hulk mexendo no carburador do Tcho Tcho Charles. Mas, peraí, papai. Por que que eles estão protegendo o McQueen do mal? Eu não sei, filho Eu só sei que a mulher Hulk Ficou muito famosa no Kawai E agora ela é a nova embaixadora Da 1xBet Espera aí, se ela é embaixadora Da 1xBet, o que ela tá fazendo presa Papai? É porque essa empresa foi denunciada Por acabar viciando pessoas em cassino Agora a nossa vez É derrotar a mulher Hulk Pra acabar com os problemas pelo mal Principal Mas pera aí, papai, isso é ilegal? O que é ilegal? Enganar os outros Filho Cassino no Brasil é ilegal E só porque eles estão na internet Você acha que o Faz o L Não vai tirar já já a Blaze do ar? Ah, é verdade Papai, eles não gostam que pobre fique rico E ser empresário É verdade, filho Se bem que Quem joga na Blaze normalmente fica pobre Por isso que tal A gente não deva proibir Porque eles gostam Agora olha Vamos, filho Pera aí Acaba com isso Não é aquela música que acaba com isso Mas não é aquela de rápida Mas é aquela que você vai e-tune em cada um Pega ele Pega ele Pega ele Pega ele Pega seu palco Pega seu palco Pega seu palco Pega, bandido Vai, ele aqui Pega Pega Peguei, peguei, peguei Subei Acaba com a bola da Blaze Papai Acaba com a bola da Blaze Isso, papai Isso Agora eu fico olhando O que eu vou fazer Tá olhando o McQueen? Tá olhando o McQueen? Pera aí, pera aí Pera aí Não tô olhando nada O que você vai fazer por acaso, filho? Pega ele na água Esse peste crápula Joga esse McQueen na água, filho Vai Vai, McQueen Vai, McQueen Vai, filho Vai, filho Acabamos com esse desgramento Mais uma vitória Da família Spider Isso, agora a gente precisa concluir o que a gente começou Aquela barulheira lá na cidade É verdade Na verdade Aquela barulheira já deve ter parado O que nós precisamos concluir na verdade É o amor que eu sinto pela sua madrasta Arle Madrastinha, dá um beijo nele Yes Eu deixei Eu deixei de ser bebê Uhul Yes Pera aí, sobrou um, filho Bora comer um Samba em 30CM E jogar na Blaze E jogar na Blaze Todo dinheiro que nós vencemos nessa batalha Hey, kid Don't ever let them get inside your head They'll tell you what to do in life instead Of everything you know that you could get Don't let them guide your life towards regret I'll fight for what I love with every breath My past is filled with things I won't forget I use them all to...